TV Máfia Azul, oferecimento Supermercados BH, tem sempre um perto de você. TV Máfia Azul, hoje estamos indo no aeroporto de Confins, receber os nossos jogadores. Ontem o Cruzeiro teve uma vitória heróica em cima do Vitória, no Barradão, e a Máfia Azul vai lá receber os guerreiros. Tamo junto, aqui na TV Máfia Azul você não perde nada. Acabamos agora de descer no aeroporto de Confins, onde o ônibus está aqui, mostra aí Japão. Onde o ônibus do Cruzeiro acaba de chegar, a Máfia Azul estava vindo no em peso também, para receber os atletas. E vamos aqui Japão, vamos ver o torcedor aqui, muitos torcedores chegando aqui no aeroporto de Confins, para receber os jogadores. Ontem o Cruzeiro fez uma vitória muito importante, com um a menos no segundo tempo. Fomos lá, Rafael defendeu o pênalti e buscamos os três pontos. A torcida presente aqui, seu nome campeão? Ítalo. Ítalo, e a vitória de ontem, convincente, uma vitória sofrida de 1 a 0, Cruzeiro com um a menos, Rafael defendendo o pênalti? Ontem foi difícil, mas graças a Deus e o Rafael defendendo o pênalti lá também, nós conseguimos sair com os três pontos. E uma bela atuação da equipe também, reserva, né? Mas aí, se Deus quiser, quarta-feira a gente vai jogar contra o Grêmio aqui e vamos sair com a vitória. Tamo junto, guerreiro, vem cá Máfia Azul. E a vitória de ontem, o que você achou? Agora o time embala, agora vamos sair dessa zona de rebaixamento e vamos buscar o título da Copa do Brasil? É, com certeza, tem que embalar agora, senão a gente tá sempre presente em todos os jogos aí, pra isso aí mesmo, tem que subir mesmo. É isso aí, Japão, torcida confiante. Vem cá, Japão. Vamos pegar mais torcedores? Daqui a pouco a Máfia Azul tá vindo representar oito milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo. A torcida do Cruzeiro chegando aí, ó. E aí, jogador, tranquilo? E o que você tá achando desse Cruzeiro agora, depois da vitória de ontem? Essa vitória tem que engrenar, né? Voltar ao lugar de respeito nosso, o lugar onde é que a gente tem que estar. Muita gente questionou a escalação do Mano, mas sinceramente, galera, eu acho que o Mano fez certo. O Cruzeiro tá pensando no grande. Ontem o Cruzeiro, o Cruzeiro não cai, time grande não cai, gente. Ontem o Mano fez uma escalação excelente, por quê? Poupou os jogadores e pensou grande, pensou no título da Copa do Brasil e a vaga na Libertadores. Isso é pensar grande, né? Tá certo, isso é pensar grande, com certeza. E tá confiante em jogo de quarto, Mineirão lotado? Com certeza, torcida em peso lá e com certeza vai dar a nossa, Cruzeirão cambuloso. Itamar, o que você achou da escalação de ontem do Mano Menezes? Ele pensou grande, mexeu certo? Porque o time grande não cai. E o Cruzeiro tá pensando no título da Copa do Brasil, o pentacampeonato. É, ele arriscou um pouco, né? Mas graças a Deus deu certo as mudanças que ele fez. Poupou o nosso time pra quarta-feira. Quarta-feira é 40 mil gritando Cruzeiro. E aquela defesa do Rafael, hein? A torcida comemorou como se fosse um gol, hein? Muito importante esses três pontos lá no Barradão ontem. Nossa, aquela foi demais. Rafael foi só, não com o do pênalti, mas as outras três que ele defendeu. Rafael vai se tornar o nosso mito aí, não demora, hein? Arriscou o placar pro jogo de quarta-feira? 2x0. 2x0, tá bom. Eu quero que você agora no microfone da Mafia Azul aqui, ó. Convoque a maior torcida de Minas Gerais. Convoque o torcedor cruzeirense pra comparecer em peso quarta-feira e buscar a vitória. Galera, ainda tem ingresso pra ser vendido ainda, hein? Ainda tem vaga ainda. Vão lotar o Mineirão. 50 mil quarta-feira. Cruzeiro! É isso aí, tamo junto, Japão. Quarta-feira é a gente, hein, galera? Quarta-feira é a maior de Minas. Quarta-feira é o Caldeirão. Mineirão é nosso, hein? Tamo junto. Estamos aqui com o motorista, Rosildo. Motorista que leva os jogadores, né? Quantos anos de cruzeiro, Rosildo? De 2003 pra cá, né? 2003, 2004, nós já tava aí fazendo esse transporte aí. Já é bicampeão já no cruzeiro, já levando os atletas, né, cara? Cruzeiro, usada ontem, tricampeão também. Sempre eu faço o transporte deles. Alguns jogos também na base do Sub-20. Então, cruzeiro em matéria de transporte, a gente tem dado sorte aí e carregado muitos títulos aí. Melhor estrutura do Brasil, né, cara? Graças a Deus, né? O time agora vai crescer aí. Se Deus quiser, vamos buscar o título do Penta Campeonato da Copa do Brasil, tanto esperado pela torcida. Pois é, isso é o que nós esperamos, né? Depois daquele bom resultado ontem aí, já dá pra ficar mais tranquilo no brasileiro e dedicar. Então, a gente tem certeza que vai vir coisas boas aí. E os jogadores não estão sabendo, não, hein? A Mafia Azul tá vindo em peso aí pra receber, depois da vitória heróica de ontem. Bem merecido pros jogadores, né, velho? Essa vitória de ontem, a torcida junto. Então, merecido, né? Inclusive, eram jogadores que vinham entrando só na partida, não entrava como titular. E ontem tentaram, deram conta do recado. E tá vindo esse resultado bom pra nós aí. E eu quero que você agora mande um recado pra torcida do Cruzeiro, o torcedor cruzeirense, pra comparecer quarta-feira. Um jogo importante. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Pois é, o que eu tenho que dizer a torcida é o seguinte. Que o time do Cruzeiro é guerreiro, todo mundo batalha, trabalha. E tenho certeza que pode encher o Mineirão na quarta-feira, que nós vamos sair de lá com grande resultado. Vamos conversar aqui com o Périx, da TV Alterosa. Périx, o que você achou da vitória do Cruzeiro ontem? Você acha que o Cruzeiro é candidato ao título da Copa do Brasil? Ah, que isso é com certeza. O Cruzeiro pode, inclusive, esperar. Porque se der um Cruzeiro e atleta na final, é o título que tá na mão do Cruzeiro. Com o elenco que tem, que provou a vitória lá em Salvador, que mesmo com o time reserva, fez bonito. E provou que, ao contrário do que muita gente fala, inclusive parte da imprensa, tem elenco. E quarta-feira é um jogo difícil, né? Contra o Grêmio, primeiro jogo em casa. Mas o Cruzeiro tem grandes chances, como você falou, né? Basta a torcida comparecer em peso e fazer a diferença. Não, isso é tranquilo. O Cruzeiro no Mineirão, né? Tem que voltar àquela antiga mística do Cruzeiro no Mineirão. Parar com esse negócio de ficar perdendo ponto em casa. Em casa é pra decidir ir pra cima e pressionar o adversário desde o início. E o Grêmio já conhece bem a história, né? Mafia Azul comparecendo em peso pra apanhar os jogadores. E é rumo ao Pedro da Copa do Brasil. Olha a Mafia Azul e o Japão! O Cruzeiro! O Cruzeiro! Bonita, bonita! Toda a torcida Mafia Azul presente. Grande festa com o Moneirão Pobre de Confício. É a Mafia Azul! Eu sou do Cruzeiro! De coração! Eu sou do time que vai ser o campeão! Olha a Mafia Azul! É isso aí! A torcida tá presente! É nós! Vamos, vamos, vamos pra ganhar! Vamos, vamos pra ganhar! Só pra ver você jogar no coração! Vamos, vamos pra ganhar! Vamos, vamos pra ganhar! Nos vemos o mais querido do Brasil! Vamos, vamos pro Zerô! Vamos, vamos pra ganhar! 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 Só pra ganhar! Esse é o clima do Mineirão Pobre de Confício! Pobre de Confício! Pobre de Confício! Doncslou Coutou! Giorno Pobre de Confício! Fale isso para sempre! Fui amar eternamente, mas já pode me perder Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Não, 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 não Acho que isso muda, vou Estou amiga por você Eu careço para sempre E a raiva é pra ver E a raiva pode viver Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê O Brasil seja por favor Eu sou cruzeira até morrer E para sempre eu vou te amar E o galinheiro eu vou queimar Caleta, arre, cruzeiro Caleta, arre, cruzeiro Uma cerveja por favor Eu sou cruzeira até morrer E para sempre eu vou te amar Caleta, arre, cruzeiro Caleta, arre, cruzeiro Caleta, arre, cruzeiro Uma cerveja por favor Eu sou cruzeira até morrer TV Mofia Azul estamos ao vivo Aqui no aeroporto de Confins Entre na nossa página Aqui você não perde nada Depois de uma vitória heróica ontem A torcida compareceu em vez aqui no aeroporto Tá vazando no aeroporto de Confins Um caldeirão, uma verdadeira festa E quarta-feira precisamos de você, torcida Pra comparecer e lotar o mineral Olha aí, olha aí a Bofia Azul galera Olha aí, eu vivo Na torcida fruta Com czar a menos, na heldão Cidade, gale, cruzeiro Com a cerveja por favor Eu sou cruzeira até morrer Pra crescer e lotar o internacional Pra deles,ao e os galheiros Com a cerveja por favor Useful valeu É a TV Mafia Azul ao vivo pela página e a festa que é do aeroporto. Olha aí, olha aí, a imprensa presente. Japão, xará. Olha a faixa. Aê, torcida, vamos lá, hein? Estamos ao vivo na página da Mafia Azul, hein? Dizem que somos altos da cabeça. O dinheiro pega, deixa pegar. Vamos lá. Seremos campeões e não se esqueça. Nós somos altos. Somos no céu. É a goiade de vida. Nós somos altos. Vamos lá, torcida. Dizem que somos altos da cabeça. Amamos o cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro pega, deixa regra. E teremos campeões e não se esqueça. Nós somos altos. Somos cruzeiro. Nós somos altos. Somos cruzeiro. O que é o capítulo muito pior positives. A muele de vida tem que respeitar Maps, é o que interessa. É a loja divina tem que respeitar, Maps, é o que interessa. A maior dignidade tem que respeitar Barca do CMA Aí Japão, Japão Aqui Japão, Japão Eu sou da corraça para vencer Eu quero ser Tamo junto galera Eu quero ser Barca do CMA Eu sou da corraça para vencer Tamo junto Alisson Valeu Alisson Eu sou da corraça para vencer Barca do CMA Vem Japão Vem Japão Rafael, a torcida Mafia Azul veio hoje no aeroporto Representar mais de 8 milhões de cruzeiresse E aquele defesa ontem foi como um gol Poxa, eu fico feliz Todos nós sabemos dessa recepção bem bacana Fico feliz por isso Agradeço a todos aí E tenho certeza que todos vão estar aí quarta-feira incentivando a gente também lá E eu quero que você faça um convite Para a torcida do Cruzeiro comparecer em peso E levar essa vitória contra o Grêmio no primeiro jogo Claro, já estou aqui Pedindo aí para a torcida estar em peso lá nos apoiando Porque vamos depender muito de vocês também lá gritando na torcida Grande Arrascaeta, Arrascaeta A Mafia Azul, maior torcida de Minas Gerais Veio aqui Recepcionar o time, cara Que vitória herói que ontem Sim, muito importante A vitória de ontem É um intervalo direto que tínhamos E agora pensar em Copa do Brasil Que temos dois jogos muito importantes E esperemos que todo mundo no melhor para ganhar essa partida Muito importante Faça um convite para a torcida do Cruzeiro Comparecer em peso quarta-feira E fazer a grande festa que fez contra o Corinthians Bom, quarta Está todo mundo convidado Então, quarta de nós Vamos com tudo A Mafia Azul veio aqui Carregou o time nas costas Queria que você fizesse um convite para a torcida Para aparecer em peso E vai na quarta-feira Sim, acho que o importante é que Tem que ajudar entre todos Para fazer um bom jogo Então, a torcida é muito importante Para nós Tem que acompanhar E brigar Para fazer um bom resultado Para ganhar o jogo A torcida do Cruzeiro tem um símbolo Que a gente canta a música do jogador Quando a gente canta o nome seu No Mineirão É para você fazer esse símbolo Para a gente Puiu Cruz Tranquilo? Sim, tranquilo Então, valeu, Abra E nós aí Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Manda o Venece Isso aí, galera A torcida Mafia Azul hoje Veio representando mais de 8 milhões de cruzeirenses Espalhados pelo mundo Vitória heróica ontem A torcida veio Incentivou Carregou o time nas costas E quarta-feira Vamos abraçar o time, torcedor Vamos levar o Cruzeiro Para mais um título da Copa do Brasil Confiamos em vocês TV Mafia Azul Oferecimento Supermercados BH Tem sempre um perto de você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal